Passei aqui na Americana, gente. Comprei uma blusa pras crianças, ó. Estão felizes com a minha plantinha. Eu não sei se ela é boa. Cantinho do café. Seja bem-vindo, gente, a mais um vídeo desse canal. Olha quem vai ajudar hoje aqui na cozinha, mamãe. Eu. Lourenço. Tá acordado, não dormiu até agora, porque agora é a noite, né? Quer ajudar a organizar a compra do mês, né, Lourenço? Então vamos colocar a mão na massa, Lourenço, porque a maternidade já tá dando resultado, já. Brincadeiras à parte. É isso, gente. Hoje eu vou organizar a compra do mês. Eu espero muito que vocês gostem, viu? Pra quem é novo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, que é muito importante. E vai lá no meu Instagram, né, Lourenço? Segui a mamãe lá, linda. Vira um de três. Três meninos. Você já tá pronto, filho? Sim. Então, vamos ver. Ó, eu vou pegar aquelas bebidas lá de chocolate. Aí você vai colocando aqui dentro da geladeira, certinho. Eu vou te falar, tá? A nossa geladeira. Não se assustem, gente. Nossa geladeira está assim, ó, no momento. Tem uma panela ali. Coloquei meus tomatinhos, o ovo que eu já tinha aqui, né? Tem também algumas frutinhas aqui. Aí aqui nessa parte está assim. Aqui que tá, tá uma derrota aqui, gente. Olha isso aqui. Não cabe mais nada aqui. Eu preciso organizar tudo isso aqui, né? Porque, ai, me dá uma agoninha quando eu vejo assim, porque aí eu tenho que pegar uma coisa lá no fundo. Aí tem que tirar tudo aqui. Aí quando eu separo nos saquinhos, que fica tudo transparente, aí já fica bem melhor, né? Dá pra você ver tudo. Dói o frango. Tadinho. Tá tudo ali. Ora, e primeiro vamos colocar a bebida láctea, porque a mamãe passa uma água aí nesses negócios, viu? Antes de colocar tudo aqui, a mamãe passou água, limpou, tá? O Lorenzo mesmo, gente, trouxe todas as compras pra cá. Vamos colocar essa... Ai, cuidado. Esse pão aqui, ó. Já amassou um pedaço aqui. Qualquer coisinha, não pode encostar nada que eles já amassam, já. Isso, o Lorenzo. Olha isso aqui, gente, a minha couve. Como que ficou. Vou ver se eu consigo salvar algumas aqui. Pra não jogar fora. Nossa, ela é tão baratinha, mas acho que eu nem olhei direito. Porque ela tava feia já, sabe? Mas vou ver se dá pra utilizar. Enquanto ele vai organizando lá, gente, eu vou tirando essas coisas daqui da caixa, pra mim já organizar também lá no armário. Tá sobrando. Mas vou tá feio, né? Tá fazendo as fioinhas. Vamos lá. A função do Lourenço é pegar pipoca, gente. A pipoca abriu aqui, ó, dentro do armário e caiu tudo praticamente, né? Essa pipoqueira, gente, ela rende muita pipoca. Vocês não têm noção, porque ela frita todos os grãos. Então, a gente fritou pipoca e ainda sobrou pipoca. Aí tá aqui o pacote, ó. Aí a bendita caiu tudo aqui. Agora o Lourenço tá pegando, né, Louren? Tá pondendo o potinho, ó. Coloquei todas as compras aqui, né? Vou focar agora nesses meus potinhos rosas. Isso aqui é as compras que eu já tinha aqui, né? Essas daqui são as compras que eu já tinha, que é o pãozinho, esses pão que eu comprei dois de cada. O espaguete que eu falei, ó, que tem. Aí eu vou separar tudo isso agora. Então, eu vou separar tudo isso agora. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora ele vai colocar os organizadores. Vou falar pra ele certinho como que faz. E, Lourenço, você coloca de assim, ó. Tá? Porque aí cabe. Porque se colocar de comprido, assim, não vai caber. Tem que colocar assim, ó. Tá? Vamos lá. Tem que colocar assim. Tem que colocar assim. Tem que colocar assim. Tem que colocar assim. Vamos lá. 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 5. Esses daqui são de promoções, ó. Vamos ver se tem algum. Tem esses vermelhos aqui. Agora eu estou aqui na Sodimac, gente. Vim aqui dar uma olhadinha. Que eu tô precisando de tinta, né? Pra pintar o quarto lá das crianças. Vamos ver. Bastante coisa aqui, mas nada em promoção. Cheguei em casa, gente. Cheguei em casa bem antes de pegar as crianças. Já vou lá pegar, já. Ah, fui lá, né? Pra ver se, tia... Cês sabe, né, gente? Brasileiro. Falei, ah, vou lá no centro. Vou ver como que é. Se tem promoção. Se não vai ter promoção. Tem promoção, assim, gente. Mas em eletros domésticos, né? Essas coisas de casa mesmo. Em loja de móveis, né? As outras coisas eu contaram, assim. Tem alguma promoçãozinha, mas naquela promoçãozonda, né? Que a gente espera. Nossa. Tudo por um valor incrível. Mas eu fui lá dar uma olhada, né? Comprei algumas coisinhas. Vou mostrar pra vocês. Chega aqui. Passei aqui nessa loja, ó. Loja G. Comprei algumas coisas de Natal. Aí, vamos... Eu acho que eu sei. Ó, essa loja tinha algumas coisas em promoção. Então, eu peguei bem assim em promoção, ó. Peguei esse cabide aqui. Eu peguei dois cabide. Cada um vem cinco, né? O outro tá aqui. Paguei três e quarenta e nove em cada um. Então, acho que deu uma promoção. Mas naqueles cabide também que falam, nossa, que cabide bom, né? Aqueles mais simplesinho mesmo. Pra colocar roupa. Então, ficou aí por sete reais, gente. Dez cabide. Achei que ficou bom. Esse daqui, ó. Paguei, ó. Três e noventa e nove. Né? Lá na Casa Rosa, eu acho que eu tinha pagado cinco e quarenta e nove. Aí, eu peguei esse aqui pra colocar na mesa no dia do Natal. Ou pra fazer alguma outra coisa, né? Deixa eu ver. Esse aqui, eu acho que foi quatro e quarenta e nove. É. Peguei dois pratinhos, ó. Foi quatro e quarenta e nove. Pra colocar alguma coisa, né? E peguei esse grande aqui também. Olha que lindo, gente. Eles são aqueles plásticos bem duros, sabe? Bem resistente. Acho que cinco e quarenta e nove cada um. Aí, eu peguei dois. Aí. Nessa loja... Ah, peguei copo também, ó. Tava um e quarenta e nove cada copo. De Natal. Aí, eu peguei quatro. Quatro copinhos. Vamos ver se tem mais. Ah, não. Esse aqui, acho que é panfleto deles, lá. Então, nessa loja G, eu peguei essas coisas. Fui lá nas lojas americanas. Tem muita promoção lá, viu, gente? De doces, assim, sabe? Compensa. Até compensa comprar, mas... Eu não peguei nada, viu? Lá na americana. É... Deveria ter pegado um docinho, né? Pras crianças. Mas, acabei não pegando nada. Só fui mesmo pra olhar lá. Aí, depois, eu passei na Pernambucana. Aí, eu peguei lá na Pernambucana, ó. Na Pernambucana, tá assim. Tá o valor mais 20% de desconto, né? Então, é esse valor mais 20% de desconto. Peguei três blusas, ó. Dessa daqui, pras crianças. Uma pra cada um, né? Tudo igualzinho, gente. Visto tudo igualzinho. Olha só que coisa mais linda. Tem bolsinho aqui, ó. Eu tinha pegado uma outra lá, que tava R$ 9,90. Mas, depois, eu vi essa daqui, que é mais escura, né? É... De super-heróis. A outra não era. Aí, essa daqui... Ó. R$ 15,99. Aí, tinha mais 20% de desconto. Então, ficou por R$ 12,00 e alguma coisa. Então, eu peguei pra todo mundo, ó. Pro Lourenço, pro Samuel e pro Kaique. Aí, lá também, eu peguei um chinelinho pra mim. Na promoção por R$ 19,99. Eu peguei mais coisa lá. Não, acho que foi só isso mesmo. Aí, eu peguei... Olha, gente, que coisa mais fofinha. E eu gostei, porque a gente só coloca o pé já. Não precisa botar nada. Aí, eu peguei R$ 19,99. Eu não sei se esse daqui... Teve desconto. Vamos ver. Gente, teve desconto. Nossa, ficou barato, hein? Ficou R$ 19,90 menos R$ 3,40. Aí, todos foram... Teve descontinho. Tá, assim, na Pernambucana. Só no vestuário, viu, gente? Cama, mesa e banho. Não tem promoção. E eletrodoméstico tem algumas promoçõezinhas, ó. Mas no vestuário tá compensando. Que lindinha, viu? Eu gostei dela. E é o número 37. Eu costumo usar 38. Eu experimentei lá. Deu certo no meu pé. E essa cor tava boa. Porque as outras eram tudo cor gritante. Aí, também, eu passei numa outra loja. Que eu fui pegar a minha cola pra me trabalhar, né? Que tinha acabado. Comprei a cola. É... Eu peguei umas outras colas também pela internet, gente. Compensa mais. Porque aqui, ó. R$ 15,90, ó. Tá vendo? R$ 15,90 em meio litro. Esse valor de R$ 15,90 na Shopee eu pago por um litro. Dá pra comprar dois. Aí, lá também, gente. Olha só esses tecidos. Que coisa mais linda. Olha esse. Peguei um tecido azul. E um tecido vermelho. Não peguei nada de ro, 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 ro. Do Papai Noel, gente. Tava... Acho que tava bem mais caro. R$ 29,00. R$ 39,00. R$ 34,00. Os tecidos de Papai Noel. Então, esse daqui eu paguei ainda R$ 22,00 o metro. Aí, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Pra decorar na semana do Natal. 15 dias antes. Vai tá tudo decoradinho. A nossa casa. Olha, gente. Eu confesso pra vocês. O ano passado a gente montou uma arvinha, né? Bem pequenininha. Mas depois não teve mais nada. Esse ano... Nossa, tô tão animada com as coisas de Natal. Muito animada. Tudo que eu vejo, assim, ó. Comprei prato. Coisa que eu nunca comprei, gente. Comprei prato. Comprei esses tecidos. Deu uma animação, viu? Aí, comprei as linhas, né? Pra costurar. Comprei quatro linhas. Espero que dê. Aí, por último e depois... Ai, eu passei numa lojinha. Tava R$ 1,99, ó. Esses negocinhos de pinheirinho. Pensando em colocar... Aqui na estante, ó. Colocar um lacinho aqui em cima. E pôr na estante. Aí, eu peguei esses floquinhos de neve, ó. Igual a nossa árvore. A nossa árvore tá aqui, ó. Bem pertinho aqui. Aí, eu peguei dois. Tá bom? Mas só que eles parecem que eles estão tortos, sabe? Aí, ficou R$ 4,00. Esses daqui. A minha intenção... Nossa, eu pensei que ia ser, assim... Coisas muito baratas, né? Esse Black Friday daqui do Brasil não é igual lá dos... Dos americanos. Passei lá na Vest Casa. Comprei garrafinha pra colocar água, gente. A minha garrafinha dessa acabou quebrando. Aí, eu comprei duas. Comprei essas daqui. Acho que foi R$ 4,99. E essas R$ 5,99. Colocar sabão em pó. Tava R$ 5,99. E um balde. E o meu balde quebrou. Aí, eu peguei desse grande aqui por R$ 9,99. Acho que lá na Vest Casa, eu paguei R$ 27,60. R$ 27,60. Nessas coisitas aqui, ó. Esse balde é bom aqui. Eu não sei por que que o meu quebrou. Eu crio uma bacia, sabe? Uma bacia grande pra me colocar roupa. Porque, às vezes, eu coloco as roupas tudo aqui, assim, ó. Pra estender. Porque o meu balde quebrou. Agora, eu tenho um baldinho. Pra colocar a roupa. E depois, aí, eu passei lá na... Sou de marque. Eu vi essa prateleira aqui, gente. Na promoção. Então, lá, tava marcando que era R$ 8,00. R$ 8,00 e pouco, ó. Olha que bonita. Aí, eu falei. Opa, vou colocar lá no quarto das crianças. Não sei como, né? E aí, esqueci de pegar aquelas asa delta lá. Ai, agora é que eu lembrei. Mas, tudo bem. Aí... Depois, na hora que eu fui passar no caixa. Passou por R$ 5,00. Então, ainda teve um descontinho lá. Tá meio que sujo, né? Eu não sei se dá pra ver, ó. Acho que é marca mais de mão mesmo. Depois, eu vou tentar limpar. Mas, acho que vai dar certinho lá no quarto das crianças, né? Que falta pintar. E eu comprei essa planta aqui. Ai. Olha só, gente. Foi naquele vaso que eu tenho de barro. Tão feliz com a minha plantinha. Aí, eu peguei essa planta aqui. Ela foi um pouquinho carinha, gente. Foi ser pequenininha. Mas, eu queria essa planta, sabe? Ela ficou por R$ 39,90, ó. Ai, que linda. R$ 39,90. Pretendo colocar ela aqui na sala. Não sei na onde. Não cabe mais nada aqui. Sala pequena. E a tinta, gente. Eu comprei um tintão. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Ela é bem grande, né? Paguei R$ 69,90. Eu não sei se ela é boa, né? Porque tinha outra lá que eu costumo usar. Ela tava por R$ 119,90. E essa R$ 69,90, ó. É bom que vai dar pra pintar, né? Lá o quarto das crianças. E vai sobrar tinta. Porque se precisar pintar alguma coisa aqui. Aí, estamos prontas pra pintar. Ai, pronto. Essa foi minha comprinha. Eu tava esperando esse dia, gente. Já era pra mim comprar, né? Porque eu pensei que eu ia pagar assim muito mais barato nas coisas. Mas não tem muita promoção, não, viu? Aquela promoção que se diga, nossa, compensou. Não tem, não. Mas deu pra comprar essas coisas aqui. Eu já fiquei super feliz por ter comprado essas coisas aqui. A única coisa, assim, que eu acho que eu não precisava, assim, muito, 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 né? Era o negócio de beber água, né? Porque tem. Mas como tá muito calor, gente. Aí é bom deixar dentro da geladeira, né? Que aí vai pegando. Porque aí toda hora eu tenho que encher uma que tem. Aí eu encho. Aí quando vai ver, tem que encher de novo. Tem que encher de novo. É bom deixar. Eu vou deixar umas quatro garrafas lá dentro da geladeira pras crianças. Então, foi essas minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou lá pegar as crianças. Correndo, né? E depois eu vou terminar de organizar ali o meu... A minha cozinha, gente. Tem que terminar lá. Ah, falta pouca coisa. Só falta geladeira só e já terminei, já. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.